Pessoal, hoje eu vou fazer um tutorial de como fazer um tripé de PVC com todas as suas peças feitas em 3D. Eu sou o Cuco e esse é o canal Hora Extra. Eu estava conversando com um amigo sobre impressora 3D e ele me falou, por que você não faz um vídeo de um objeto ou alguma coisa realmente útil, realmente de utilidade que você pode fazer com impressora 3D? Não bibelôs, brinquedos ou enfeites, mas uma coisa realmente que tenha utilidade no dia a dia. Como eu estou precisando de um sistema de iluminação mais eficiente, por que não fazer um tripé com todas as suas juntas e peças articuladas feitas em 3D? Até os parafusos tentam fazer em 3D. Então é isso que a gente vai tentar mostrar hoje para vocês. Um projeto completo de um tripé ajustável que eu possa colocar na ponteira dele, ou uma câmera, ou uma iluminação, um microfone, para o que quer que seja. Todas as peças vão estar aqui na descrição do vídeo. Se você achar interessante, não esquece de dar o seu joinha para a gente. Então pessoal, vamos nessa, vamos ao tutorial. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Pessoal, aqui está todo o material para a gente estar podendo fazer o tripé. São 3 tubos de 1 polegada por 50 centímetros, 3 tubos de 3 quartos de polegada por 50 centímetros, 1 tubo de 60 centímetros de 1 polegada, 1 tubo de 70 centímetros de 3 quartos de polegada, 3 tubos de meia polegada de 10 centímetros de comprimento. Os tubos pretos, na verdade, são eletrodutos. Esse aqui pode ser também eletroduto, mas como eu tinha em casa um tubo de PVC, eu optei por um tubo de PVC. A primeira etapa é lixar as pontas desses tubos que vão receber em cada ponta um cap. O segundo passo é pegar esse tubo, que vai ser a haste vertical do tripé, é colocar o capzinho dele aqui no fundo. O próximo passo é vir aqui nesse tubo e colocar um capzinho aqui em cima. Já está colocado o meu capzinho aqui em cima. Ele tem um reforço aqui em cima. Eu vou pegar esse reforço, já vou colocar ele aqui, um reforçozinho. Vou posicionar o reforço meu aqui na posição correta. E já vou colocar também a peça que vai ser o meu apoio. Essa peça pode variar. Ela pode ser... Eu posso fazer ela para aceitar uma câmera, microfone, uma lâmpada, uma luz. No mesmo caso, eu fiz ela para aceitar uma lâmpada. Então, eu vou pôr ela aqui e vou colocar o meu parafuso. Está feito, então, a minha ponteira, as nossas pontinhas aqui. Então, eu vou, cada pontinha dessa, eu tento colocar ela no mesmo alinhamento, cada uma. Certo, gente. Agora vem a preparação dessa aqui. Um apoio central, que tem que correr liso. Antes de colocar isso aqui, é bom para colocar esse apoio. E aí E aí A grande ressalva É que essas medidas Têm que ser as mesmas Essa aqui está com 13 Eu vou escolher 13 Para fazer o primeiro teste Pronto gente Essa parte já está Já está feita Para essa aqui A mais fina O que a gente vai ter que fazer É colocar o capzinho dela Que são na verdade os pés Aí Por três pés Essas daqui também vão receber As suas ponteirinhas Eu olho essa parte de baixo Alinho E Rosqueio Essa aqui também Aqui na parte de cima Ela também recebe Um capzinho deste Primeiro Eu vou colocar Todas essas Juntas Já na posição Aí gente O que a gente faz É colocar Então As nossas peças Já na posição Certo? Coloca a sua porquinha Aí As três colocadas Próximo passo É Colocar As nossas Ponteirinhas Aqui Então A gente vai Tem um pino Posiciona Está aqui A primeira Aí Ajustado Colocado E colocado Todos Na mesma Altura A mesma Posição Esta Aste Oposta Ao Parafuso Eu venho E coloco Essa parte Tem que ficar Para baixo Que é Que vai Receber Por sua vez A outra Parte do pé Então Vou colocar Essa aqui Para cima Bom Está feita Essa primeira Etapa O que a gente Vai fazer Agora É Posicionar Cada pé O ideal É Que você tem Que colocar Cada pé Em cada A posição Dessa E tentar Subir Todos Ao mesmo Tempo Se você Já quiser Já pode Colocar Passar Cola Para Finalizar E Já Tá Agora É Ajustar A parte Central Descendo Ela Até o tamanho Que você Queira Que fique A abertura Do pé Eu Acho Que Essa Abertura Para Min Ficou Ideal Vai Com Cap É Até Onde Eu Posso Ficar A Abertura Então Agora Nesse Momento Eu Vou Passar Minha Cola Que gostei Da Altura Passa Cola PLA E PVC Cola Muito Bem Não Precisa Passar Muito Só O suficiente Aí O que Precisamos Fazer Agora Antes De Finalizar É Colocar O Tubo Colocar Essa Arte De Cima Cuidado Porque Lá Abaixo Está Secando Então Pessoal Eu Posso Agora Abrir O A A B A Música É usado para o que você quiser, ele tem diversas funcionalidades, todo feito ou em PVC ou em peças impressas, a não ser os parafusos de fixação que não teve jeito de fazer, ele teve que ser parafuso V5. Espero que tenham gostado, faça inscrição no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que estarem podendo fazer, dá um like pra gente. É isso aí pessoal, até a próxima. Tchau! Música